Calixto Afonso Eu sou pra sentir o teu carinho Eu quero ser o teu marido Eu luto cada dia nessa vida Só pra conquistar o teu coração Me deixa ficar E deixa valer a pena Eu e você Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse monstro Confia nele Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse monstro Confia nele Aceita esse monstro Confia nele Me entrega o teu coração Confia em mim Eu quero cuidar de ti Nem quero saber se tu fez dinâmico ou pô Só quero sentir esse teu corpo Mesmo que seja um pouco Ou no corpo Quero sentir Me deixa ficar Me deixa valer a pena Eu e você Facilita, facilita Facilita, facilita Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse monstro Confia nele Facilita, facilita Justino Dinamicopo Mills O Black do Sucesso Aceita esse imóvel Confia nele Baby Eu entrego teu Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse imóvel Confia nele Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse imóvel Confia nele Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse imóvel Confia nele Facilita, facilita Facilita, facilita Aceita esse imóvel Confia nele Amém